É loucura muito, minha Senhor, Esperar que o Teu amor Depois de todos os esmandos, Me aceite como sou É loucura muito, minha Senhor, Esperar com terno ardor Que em minhas limitações Faça as loucuras de amor Aria não sou, meu Senhor, Dela trago tão somente o olhar E também no coração, Aspiração do Seu voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho é o que eu sou Nas mãos do meu Senhor E quando da vida, Senhor, O sol do amor Se ausentar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá Senhor Do amor A perfeita alegria Em Tuas asas Então Voarei Na mais perfeita harmonia Aria não sou Meu Senhor Dela trago tão somente O olhar E também E também no coração Aspiração do Seu voar 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 Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho 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 É o que eu sou É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Águia Não sou Meu Senhor Dela trago tão somente O olhar E também No coração Aspiração do Seu voar 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 Quero em meu posto ficar Afitar do sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Deu E Do amor Obrigado.